Dando continuidade no terceiro e último bloco, hoje contando a história de Rubens Rizzo na Academia After. A pergunta que foi formulada no bloco anterior era se o Rubens ainda está tomando algum tipo de medicação. Como é que está essa realidade hoje, Rubens? Eu ainda tomo para hipertensão, né? Tomo dois comprimidos aí, um à noite e um de manhã. Até eu vou fazer agora avaliação lá no protocolo para ver como é que está aí a pressão, né? Mas ainda tomo medicação para pressão alta. Para diabetes, para glicemia ou para qualquer outra situação, eliminou o remédio, Rubens? Não, isso eu não tomo nada, né? Isso aí não... Beleza. Para diabetes, nada de... só para hipertensão mesmo. Então, na realidade é o seguinte, cada caso é um caso. O Rubens, embora ainda está demorando um pouco, mas há de se considerar o seguinte, que ele ainda está pesando 120 quilos, tá? Ele vai se livrar dos remédios da hipertensão. É o cardiologista que vai determinar. Existem casos que minimizam, o remédio é mais fraquinho e não consegue eliminar. E no meu caso, por exemplo, eliminou 100%. Então, a genética de cada um há de se respeitar isso. Essa realidade, quem pode dar mais detalhes, é o profissional Eduardo, que é um preparador físico. Quando você inicia atividades físicas, você tem uma probabilidade muito grande de estar eliminando toda e qualquer medicação. Claro que, se o seu médico, assim, prescrever que você está isento de tomar qualquer remédio, qualquer medicação que já venha tomando, né? Mas a possibilidade e a probabilidade de não se tomar mais remédio é muito grande. Então, pratique exercício, tenha os cuidados devido com a alimentação, tenha bons hábitos, descanse, uma boa noite de sono. Procure levar uma vida equilibrada e isso vai fazer com que você não utilize mais medicação. E sim, somente o teu esforço físico e mental. Físico e mental, como diz o mestre Nuno Cobra. Rubens, você estava falando para mim sobre o seu condicionamento físico, que hoje é completamente diferente. Eu gostaria que você citasse como é que você chegou aqui. Como é que foi para subir a escada, Rubens? É, foi bem complicado, né? Quando eu cheguei aqui, tinha a escada para subir, eu parava três vezes para subir a escada. Disfarçava, olhava a paisagem e puxava fôlego. E hoje não tenho dificuldade nenhuma em subir a escada, fazer caminhada. Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de levantar do sofá e caminhar, né? Porque, como eu sei que também tem várias pessoas que estão nessa mesma situação, toma uma providência, procura a academia. Aqui, o Eduardo está à disposição. Porque, com o tempo, você vai ver essa melhora aí, desse condicionamento físico, que, meu, eu tinha dificuldade de ficar em pé, de me abaixar. E, meu, tudo era difícil. E hoje é bem outra, é bem... Hoje, assim, eu já me sinto muito melhor, sabe? Isso é que é importante. É o depoimento do Rubens dizendo da dificuldade e a superação. Então, ele está de parabéns porque vem superando o dia a dia. Rubens, 120 quilos, falta 20 para chegar no 100. Qual é a sua meta? Em que prazo? Minha meta é, pelo menos, ir até o dia 15, dia 20 de dezembro, se não tiver com 100, pelo menos 99 ou 100 quilos, né? Baixar desses dois dígitos aí. Quer dizer, eliminar 20 quilos até dezembro, isso é uma meta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nós precisamos de ter objetivo, de ter meta. Se vai alcançar ou não, é outra história. Muita coisa pode acontecer. Eu acredito que ele é capaz de chegar lá com 100 quilos. E isso é importante dizer que há de se conquistar essa eliminação de peso com saúde. É por isso que é importante respeitar a equipe multidisciplinar que está no programa. Eu vou lembrar mais uma vez. Tem o laboratório ProMed que faz todos os exames laboratoriais de toda a equipe, de todos os profissionais que aqui estão e também das estrelas do programa, do Rubens e do Márcio. Isso é importante citar a Faculdade de Bom Jesus, com a Sônia Toriani, que é a nutricionista responsável pelo balanceamento alimentar. Quer dizer, a Academia After, a Clínica Pronto ao Coro com o Dr. Campos. Enfim, o Dr. Jean Romagnoli com a osteopatia, o Ivan Razeira, a Companhia da Corrida. Então o programa conta com a ajuda de todos esses colaboradores, o que faz a diferença. E o Rubens não vai demorar muito, vai estar seguindo o Ivan Razeira. Com certeza. O objetivo agora é já começar o treinamento com o Ivan Razeira. Porque na verdade é o seguinte, correr deve ser por consequência de um condicionamento físico. Não adianta querer começar a corrida logo de cara e sair que nem maluco por aí, achando que pode correr. É por isso que tem muitas pessoas que acabam sofrendo consequências graves. Pode vir AVC, pode vir infarto, pode vir um incômodo tremendo que não vai, como diz o outro, resolver o seu problema. E não queira solução rápida. O Eduardo muitas vezes recebe pessoas aqui dizendo que quer eliminar 10, 15, 20. E qual é o prazo que normalmente eles pedem, Eduardo? 30 dias. 30 dias é assim, coisas absurdas. As pessoas querem, entre aspas, um milagre. Milagre não existe. Há possibilidade de excelentes resultados. Vai depender do teu empenho. Tem que ser 100%, igual o Rubens está tendo, igual já teve até agora. Onde ele conseguiu eliminar 40 quilos aproximadamente, num período de 10 meses. Mas, se você quer um resultado imediato, busque orientação para que evite lesões e que você não consiga nem em 6 meses. Porque isso pode trazer consequências muito graves para você. Estou aqui à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse. O Rubens está aqui um exemplo disso. O Márcio é outro exemplo também. De pessoas que, em menos de um ano, estão mudando de vida. O astral dele é totalmente outro. Ele é outra pessoa, onde hoje ele consegue a coisa mais básica de tudo. Ele consegue ir e vir sozinho, fazendo aquilo que é orientado por nós profissionais. E, graças a Deus, agora vamos para esse objetivo de 20 quilos que faltam para chegarmos a 100% de resultado em um ano. Perfeito. Nós vamos encerrando o nosso programa, Vida Saudável, hoje contando a história de Rubens Riso. E, para finalizar, eu quero mais uma vez enfatizar do grande evento que vai ocorrer no dia 22 de outubro, no Hotel Bourbon, às 19h, uma palestra com o mestre Nuno Cobra. E eu estarei junto com o Nuno Cobra, dividindo o espaço do palco para contar a minha história. Não percam. E quem está organizando esse evento é a CIGI. Ligando para a CIGI, você tem a oportunidade, então, de reservar o seu lugar nessa palestra gigantesca. O programa Vida Saudável agradece a sua audiência. Tchau. 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 Obrigado por assistir.